UM VARENDOR! Aplausos Tira a máscara não, caralho! Porra, velho! Porra, tá jogando há quanto tempo, meu? Segunda vez. Segunda vez hoje, né? Porra, caramba! É o Doca, lá atrás, lá, ó! Aplausos Tá valendo o corpo inteiro? Corpo inteiro? Cabeça e troca! Cabeça e troca! Landa aí, ó! Estão de máscara! Estão de máscara! Tá valendo o barril! Eu pus o pé pra frente e ele acertou aqui! Eu pus o pé pra trás e o outro acertou aqui! Aí, pus o pé pra frente e ele acertou! Aí, porra! Caralho!